Hoje no nosso Café com Game, uma pessoa que admiro demais, ator, imitador, ele é fantástico, humorista, Robson Nunes. Olha aí, olha aí, pô, satisfação estar aqui nesse Café com Game. Eu sei que eu vou mandar mal, assim, só de ter visto. Não vai, não vai mandar mal, vai mandar bem, você vai ver. Não, isso é um negócio de deixar a expectativa lá embaixo, porque qualquer coisa que você fizer já fica melhor. É verdade. Olha, gente, antes de começar aqui a gravar, você estava contando várias coisas, o que você curte fazer, da sua relação com a sua filha, com a morena. Sua vida mudou bastante depois do nascimento da morena, né? Completamente. Eu costumo dizer que isso não são palavras minhas, um amigo me falou, nem dei atenção quando ele falou. Ele falou, Robson, eu falei, e aí, como é que é, né? Você fala, cara, você descobre o que é o amor. Eu falo, ah, tá. Não, é que, e de fato, você acha que você ama a sua mulher, os seus pais, mas quando nasce uma coisinha que está ali, aí vai crescendo e tem um amor tão puro por você e você por ela, aí, de fato, você descobre o que é o amor, assim. Não tem uma cobrança. Você simplesmente ama e é isso, assim, sabe? E você viaja demais, né? Com os shows e tudo mais. E aí, como é conciliar isso? Viajo, levo bronca dela. E era engraçado. É menina mesmo, né? É menina. Já tem o total, já tem TPM, já, com 4 anos de idade, já tem TPM. E eu lembro, ela mais novinha foi quando eu estava fazendo o Team Maia. Eu fiquei no Rio, moleque, no Rio, durante uns 3 meses. Então, vinha uma vez por semana, só ver. E aí, a gente falava no Skype e aí, ela é muito belezinha, né? Então, ela fazia cocô toda vez que eu me via. Acho que eu ficava emocionada. Pois é. E aí, partiu seu coração. Demais, imagina. Eu sozinho no Rio, eu falava, ah, só chorando. Mas foi importante ficar lá também, pra... Porque, assim, o Team Maia foi um desafio em todos os sentidos, né? Porque... Ah, você fez igualzinho. Pois, pô, que bom. Mas você é fã do Team Maia? Era muito fã. Na verdade, eu achava que era fã do Team Maia e descobri que não. Porque quando você vai estudar o cara e quem ele foi, a obra do Team Maia, eu não sabia nada sobre ele, na verdade. Porque é uma obra tão vasta, tão extensa e, assim, todo mundo, de qualquer classe social, é impressionante. O cara agrada... Mas ele era transparente, né? Eu acho que ele era o tipo de cara que devia ser difícil você ter uma relação. Porque ele era... Ele fazia o que ele queria. Era intenso. Isso, intenso, exatamente. E isso tem um preço. Você fazer o que você quer. Porque eu tô aqui, de repente você quer fazer uma coisa que eu não quero. Mas quantas vezes a gente tem vontade de fazer isso e a gente não tem coragem? Pois é. O cara tinha. Coragem. Pagou o preço por isso. Que foi solidão. Os amigos somem, né? Porque ninguém aguenta. O cara do Erasmo, o cara contava que ele ligava na madrugada e falava Erasmo, olha o jogo que tá fazendo esse som comercialzinho de merda. Isso aqui que é música. Escuta aí, tipo, três da manhã, sabe? Posso fazer um desafio? Pode. Desafio? Não sei se você vai curtir. Vixe, essa eu não tô sabendo. Escolhe cinco personagens e a caixa entrevista com duas perguntas, cada um deles. Cinco personagens. Eu vou te dar cinco personagens. Tem, primeira, a Vanusa Daniela. Vanusa Daniela. Que é uma personal stylist. Ah, que legal. Personal stylist. Guarda aí. O segundo pode ser o seu Tamagotchi. Tamagotchi? É, é um velhinho faxineiro. Tá. O Mano Braulio, pode ser uma pro Fenômeno. Tá. O Ronaldo. Ih, faltou uma, né? Pode ser o G. Wilson. O G. Wilson. Que é um cobrador de ônibus metido a Dom Juan. Então vamos ao G. Wilson. Vamos lá. E aí, G. Wilson. Tudo bom? Tudo bem, Cátia. Satisfação estar aqui no seu programa aí. Toda minha. Do YouTube, né? É do YouTube. Agora, fiquei sabendo que você é o maior galanteador. Eu costumo dar dicas de conquista para os rapazinhos que chegam, né? Por exemplo, é até perigoso teu marido estar vendo isso, viu? Não, faz mal o texto aí, né? Porque ele me conquista todo dia. Então pronto, agora vai aprender a conquistar direito. Por exemplo, tu chega na mulher, chega de... Primeiramente, dá aquela olhada, fala... Aí, João Xavier, tu chega de... Qual é teu nome? Cátia. 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 Choveu, choveu o meu YouTube e aí tem gente? Não, choveu, choveu. Se rir assim é porque quer, né? É isso daí. Me desculpe, né? Ela riu porque quer. Aí, se não rir, o que tu faz? Tu pega e joga uma piadinha para descontrair. Tipo que piadinha? Cátia, tu gosta de criança? Eu gosto. Eu sei fazer. Tá entendendo? É, essa é sua foda, é verdade. Tá entendendo? Já conquistou muitas famosas até? Rapaz, eu não gosto muito de dizer nomes. Mas, Gisele Biche, Maria Cândida Fernando, ou Fernanda Cândida. Maria Fernanda Cândida. É, eu nunca lembro. É Mamá, eu chamo de Mamá, né? Mamá. É, querida. E assim por aí vai, é isso aí. E o fenômeno? É, sempre um prazer, uma enfolgação e muita alegria estar participando do seu programa. Agora, Ronaldo, você não é mais considerado fenômeno. É. Você acha que aquele episódio daquelas mocinhas com o Kinder Ovo prejudicou bastante? É, isso é uma coisa que a gente... Bom, na verdade, o que aconteceu foi a surpresa, né? Tava saído, não sabia, não tinha notado. E aí, depois, de repente, a gente chegou, tava meio bêbado, aí quando eu olhei, falei, caralho, caralho, caralho. Literalmente. É, isso aí é. Vai ser muito bom. Eu acho o máximo... Empulgado, só que não. Quando ele tá comentando os jogos, eu acho que... Ele mandou uma na Copa, até, que ele falou, é, tem que ver, porque ganha quem faz gol. Mas parece que ele tá meio de saco cheio. Eu acho que às vezes parece que o Ronaldo tá meio de saco cheio e que ele tá em outro lugar. Então, acho que a mente dele, sabe o que ele fica, ele embromeixo, que ele vai, viaja por outro canto, sei lá, é muito louco. Eu acho que é o jeitão dele mesmo. Eu acho engraçado, porque ele tem sempre essa energia, assim. É, a falta de energia. E é legal, porque, sei lá, você tá vendo a transmissão dos jogos, aí tem o Galvão, ou então algum outro. Lá, o Giverno, o Ronaldo! Fria, né? Daquela baixada. A personal stylist, que é o meu nome dela? Vanusa Daniela. Vanusa Daniela. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vanusa. Meu look tá legal? Tá adequado? Ah, tá adequado se você for, sei lá, aqui no Stand Center da Paulista, né, querida? Porque eu acho que, no mínimo, pra me entrevistar, tinha que ter um brilho, alguma coisa. Eu tinha que ter posto uns paetes, umas coisas assim. É, não muito. Eu acho que a dosagem você tem que fazer. Mas, enfim, é o YouTube, né? Eu não vou recomendar pra ninguém. Mas é meio Vanusa com Clodovil. É quase, eu amava. Cheguei a trabalhar com ele. Ah, trabalhou? Trabalhei, mas não deu certo. Por que não deu certo? Ah, personalidades muito falsas. Ah, não bate. Agora, o menino da faxina, como é? É o senhor, é o seu Tamagotchi. Ah, Tamagotchi, mas você é japonês? Não, não sou. Agora o outro até assustou do áudio aqui. É, na verdade, o que acontece, meu nome é, na verdade, é João Firmino. E por que o Tamagotchi? Porque o, 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 eu uso os olhos, né? Ah. Eu uso os olhos pra enxergar melhor. E antes de usar, eu não enxergava o, o diabo na minha frente se aparecesse e não enxergava. Então, tudo eu fazia assim, né? Aí o menino ficava falando, ah, o senhor é japonês. Falava, é o cão, filho da égua. Tu que é japonês, vai pro inferno. E aí, disseram que era japonês, Tamagotchi. Ah, eu fui Tamagotchi. Fui, fui. E agora a gente enxerga bem? Graças a Deus, graças a Deus, enxergo bem. Tem que botar os olhos, né? Pra enxergar. Agora, se pedir pra eu ler alguma coisa aqui, fica difícil, né? Porque tem que ler e eu sou semi-analfabeto também. Aí fica mais difícil. E o senhor trabalha há muitos tempos? Eu, graças a Deus, trabalho, já trabalhei a minha vida inteira. Minha vida inteira, eu, graças a Deus, ano que vem, eu vou passar 79 anos. Pelo amor, mas tá novo, parece muito menos. Graças a Deus, graças a Deus. Parece uns 30. 30? Mas tá comendo merda. Eu vou ter 30 anos no quê, mulher? Parece 30. 30 anos na senhora, o seu marido aí. Não, eu tenho 46. É mesmo? É mesmo. Virgem, minha nossa senhora. Eu tenho a sobrinha de 46, mas tá estragada a menina, viu? Virgem Maria, tu tá bem. Tu bem, né? O menino ali tem quanto? 41. Tá bem. Tá bem acabado, né? Já caiu o cabelo e tudo. Isso é a vida, né? O menino ali tem 44. Ele tem quanto? Tem não. Tem sim. 44? É, tá fortinho os bracinhos dele. Tá forte, ó. Deve fazer o negócio de fish, né? Fish. Fitness. Fish. Ele faz fitness. Fish. Fitness. E o que que eu tô dizendo, diabo? Fish. Fish. Fitness, isso, acertou. Ah, você tá... Tá... Meu, tu é muito... Olha, eu vou te falar uma coisa. Pela televisão, é fantástico. Vendo você nos vídeos, mas pessoalmente é uma coisa absurda. Se transforma, não se transforma? É incrível. É incrível. Isso, o legal é você contar com maquiagem, figurina. Ah, não, não. Só assim, foi ótimo. E é outra onda, né? Por falar em contar, o Atari, você conta que você vai ganhar... Eu sou sinistra. Eu vi aí que o Rafinha jogou, já fiquei assistindo dele pra pegar no bitinho. Ó, foi Rafinha, foi Marlon, foi muita gente que jogou. Quem foi? Quem foi o melhor até hoje? Não posso falar. Não pode? Maior pontuação? Não posso falar? A gente tá olhando pra maior pontuação nesse momento. Mas tu vai ter que se dedicar. Vambora. Vambora? Vambora. Pronto, Robson? Pronto, vou arregaçar aqui. Quero só ver. Olha, não esquece. Você vai jogando, tem a pontuação de lá. Só que cada resposta certa vale mil pontos. Depois a gente soma cada resposta certa, valendo mil pontos, com o número de pontos que você fizer no jogo. Quantas vidas eu tenho? São quatro vidas. Três mortes. Três mortes. Três mortes, tá. Caramba. Tu tem que fazer... Olha, cai entre nós. Aquela diquinha que a gente sempre dá. Mantenha-se vivo e responda o número maior de perguntas certas. Deixa comigo. Que tu sai bem. Vamos lá. Quando quiser. Pronto? Valendo. Pronto pra caramba. Vai. O que em moda pode ser soquete ou três quartos? Já morri. Puxa. Meia? Meia. Meia. Já morreu? Já morri, cara. Peraí. Tu não falou que ia bem? Eu não tive nem... Vamos lá de novo. Ó, já foi uma vida, hein? Vai. Valendo. O que é o autor da clássica peça Antigona? Quem é o autor? Antigona? É. Ai, gente, é... É... Passou. Passou. O que é chamado quarto estado da matéria? Já morri de novo. Muita tensão isso aqui. Três mortos? Pô, vamos pensar isso aí. É... Vamos lá. Vai lá de novo. Vai, vai lá. Qual é o chamado quarto estado da matéria? Gasoso. Plasma. Plasma? É. Em que continente surgiram os primeiros ancestrais humanos? África. Isso. Essa aí? Essa aí? O atacante gordinho, Walter, despontou em qual clube brasileiro em 2013? Goiás. É, Goiás. É isso aí. Não. Não? Não. Não. Que modalidade é considerada mais tradicional nos Jogos Olímpicos? Mais tradicional? É atletismo. Acertou. Nossa, mano. Quantos satélites naturais Marte possui? Quantos satélites naturais Marte possui? É. Peraí, tem que valer aqui. Quantos satélites? Satélites do Marte, mano. Tem três? Dois. Errou. Dois. Qual é o gás consumido pelas plantas, pelas autossíntese? Ah! É... Gás carbônico. Acertou. Pô. Já morreu? Já morri. Ah, tu não falou aqui a vez? Não, eu achei que fosse também, mas aqui, pô, tão diferente. Acho que tá novo o controle, é por isso. Todo mundo disse. Esse controle é original. Ele justamente não é novo. É mesmo? É que você puxa e ele não vai. Você aperta e ele não atira. Pô, cara. É esse o negócio. Pô, 1970 pontos lá com um, dois, três, quatro. 5.970. É pouco isso? Pouco pra caramba, né? Pela sua cara, pô. Que merda. Tinha que arregaçar. E olha aí o nosso placar geral. Marcelo Marrom continua na liderança com seus 11.180 pontos. Robson Nunes entra na quarta colocação com os seus 5.970 pontos. E Nani People continua na nossa lanterninha com seus 1.570 pontos. Não, 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 não. Bom, o negócio é o seguinte. Quem quiser assistir seus shows de stand-up, qual o nome da casa? Isso, Beverly Hills. Beverly Hills. Já valeu, mil pontos. Beverly Hills. Que fica onde? Avenida Jurucê 1001. Mais mil pontos. Jurucê 1001. Em Moema. Em Moema. Redes sociais? Redes sociais. No Instagram, Robson Nunes Oficial. Robson Nunes Oficial. Porque o Twitter é Robson Nunes Underline. É meio nome de drag queen. Eu resolvi. Eita, morri de novo. Ah, morreu de novo. Ah, mas só já tô bem melhor já. E o que você perguntou agora? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O mais difícil é você fazer qualquer coisa com uma mulher na sua orelha. É, isso que é o pior. Mas a hora na descrição do vídeo vai tá tudo certinho pra você encontrar o Robson Nunes. Lembrar que se você curtiu o nosso papo, curtiu o nosso game, dá um like aqui, compartilha. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no TV Cadia Fonseca, né? Isso, eu ia dar pausa aqui. Desculpa, eu entrei com a água. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar jogando aqui enquanto você tá assistindo. Vamos continuar aí, ó. Vai nos outros vídeos, Silvio. Assiste as outras entrevistas aqui. É muito difícil isso aqui, hein? Muito legal, gostei da promoção. Morri de novo. Morri de novo.